Tem aqui que me falar que é meu fã. Meu fã! Eu tô nem aí que eu tô fanático, não? Abre de mim, mas eu tô afã. Minha, mas não quero saber. Sem meu telefone, eu vou te pisar. Eu que te mando me seguir. Já alguma vez eu pedi pra você me seguir? Tá, dizer pra você mostrar. E eu não tô aí mais pelo no que você está... No que as pessoas vão dizer. Acho justo você... Nete, a essas pessoas da internet eu não vou mostrar nada. Ficam de castigo. Aqui eu vou mostrar. Mas aqui na live todo mundo vai ver. É o Flayne, eu mostro. Tão de castigo. Eu não sou tipo mulher emocionada. Ah, porque não? Vou mostrar que eu posso. Não, eu posso comigo mesma. Do mesmo que eu tô me sustentada. Que bem bonita. Pelo bem bonita. Morena de Benguela. Antes eu tinha duas cores. Ainda consegui meter uma cor só na minha cor. E assim por causa deles. É porque não? Vou mostrar. Não, eu não vou vos mostrar. Ficam essa raiva. Porém, minha chamada mentirosa. Quem disse que chamada de mentirosa me tira pão na minha casa? Me tira telefone? Quem disse que se você me chamava de mentirosa me tira meu biquíni da Kona? Ah, Nete. Deixa. Eu vou te mostrar você. Me mostra assim. Eu não sou assustada com essas miúdas aqui. Esses miúdas aqui da internet. Ah, por que não? Quem disse que eles me sustentam? Olha com esses perdi, bué. Por causa desses fãs à toa que ficam à toa. Perdi Papoite. Perdi Momambo. Perdi. Até minha família também já não tem uma indignidade. Me tirou uma boa indignidade. Sabe foda? Não vou te mostrar nada. A culpa é de pais. Você que se mudava à toa, agora é a culpa de seus pais que a família tem indignidade. A culpa são desses fãs do caralho, filhos da puta. Fãs da merda. Fãs do cocô. Ai, fãs da sua putice. Esses fãs aqui são cafurindas. Esses fãs da porcaria. Cuidado, fica acento. Jemima é capaz de dizer que ela só se mudava. Jemima, vou te falar uma coisa. Eu mesmo vim me falar porque não, eu sou tua fã. Tá vendo? Eu não fico emocionada, eu não me toca. Eu não fico emocionada. Esmofa fica com a tua boca, de fato. Eu não te cober com você, você é mofa. É pequenininho. Olha que ela prender aqui dentro. Você não é séria. Eu não procuro. Já alguma vez eu pedi alguém pra me seguir, eu pedi porque fica a mão fã. Não. Fica a mão fã se você quiser. Tá aqui, é porque não, eu sou teu fã. Por causa da puta, de fato. Minha mãe fica só já falar porque não, minha filha é maluca. Porque tá no chão e começa um pouco a doce quando tô a fazer maluquice. Quando tô a fazer maluquice, tá no chão e dá porcaria. Tão um pouco de miolo, um pouco de miolo, um pouco de miolo. Eu achando que tô a subir a fã, toda isso é dignidade de te abaixar. Até agora nem casei. Até agora não casei, não tenho marido. Sempre pra recrutar, andar de homem a homem. De tanto dependendo de filho da puta do fã. Tchau. 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 Tchau.